Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados um Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo Salve, salve pessoal, eu sou o Angelo Branco E este é mais um vídeo especial para os profissionais em educação de Jaboatã dos Guararapes Alguns dias atrás soltei um vídeo aqui falando sobre as eleições para o sindicato dos trabalhadores em educação O nosso querido Simproja aqui em Jaboatã dos Guararapes Gravei este vídeo com as informações que já tinham chegado até mim E este vídeo foi publicado no dia 10 Ou seja, a gente já estava em 33% da campanha que só dura um mês Que na minha concepção é muito pouco tempo E já tinha rolado um terço da campanha E eu me senti à vontade de pegar as informações das duas chapas concorrentes Infelizmente só duas chapas, vale salientar E fazer uma análise política, puramente política Com as minhas concepções das duas chapas Para tentar ajudar a nossa categoria a escolher a melhor opção Para a nossa representatividade sindical Algumas pessoas vieram me questionar nos nossos grupos de WhatsApp Onde a discussão sempre rola O que eu acho muito positivo Sempre quando tem discussão de uma forma respeitosa De uma forma democrática Eu acho sempre muito válido E o pessoal veio me contestar Olha, a chapa 1 não trouxe as suas propostas Ainda estava em processo de elaboração e de publicação Nas redes para a gente tomar conhecimento Então diante disso estou fazendo este vídeo aqui Para contrapor as propostas uma a uma Tecer meus comentários, certo? E tentar ajudar aí a nossa categoria a escolher a melhor chapa Eu quero aqui, na verdade, combater uma coisa que eu venho observando Aqui na nossa rede É, chapa X Ah, chapa X tem fulano, cicrano Eu conheço esse cara, conheço esse cara Então eu vou votar nessa chapa Ah não, chapa Y Ah, eu conheço fulano, eu conheço cicrano Eu vou votar nessa chapa porque eu conheço esse pessoal Não Eu acho que a maneira mais saudável, certo? De a gente escolher uma representação sindical É analisar as propostas de cada uma Dentro do nosso contexto político em Jaboatão Dentro do nosso contexto político no Brasil de 2019 A chapa 1 tem 28 propostas Fora sua carta de apresentação Que eu já falei, já comentei no primeiro vídeo Eu vou deixar aqui no card, certo? Nas telas finais pra você dar uma olhada A chapa 2 tem 32 propostas E eu vou tentar aí, certo? Falar um pouco de cada uma delas Beleza? Então vamos começar pela chapa 1 Só porque é uma ordem numérica, tá? A chapa 1, experiência com renovação na luta Tem como primeira proposta Encaminhar as deliberações da Central Única dos Trabalhadores, a CUT E a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, a CNTE Como a gente sabe, o nosso sindicato é filiado à CUT e à CNTE Que é uma característica boa Uma característica importante A gente tem que sempre estar dialogando com as centrais sindicais Sempre tem que estar dialogando com todo mundo Chapa 2 A luta é pra valer Vou ler alternado, tá? Uma proposta da chapa 1, uma proposta da chapa 2 A chapa 2 propõe lutar pelo ingresso e permanência de profissionais de apoio às salas de educação infantil Já li, já tinha comentado isso no outro vídeo Também acho que também deveria ter uma proposta Que nenhuma das chapas apresentou Relacionada aos apoios de educação especial Aos apoios de alunos especiais A gente tem um número crescente de alunos especiais na rede Sobretudo autistas Onde a gente tem a contratação da prefeitura pelo profissionais de apoio Esses profissionais, em sua grande maioria, na verdade, são estudantes de graduação Ou da área de psicologia Ou da área de pedagogia, em sua maioria São estagiários Que lidam com a situação Extremamente delicada, extremamente técnica É direito do aluno ter esse acompanhamento especial Diante de várias leis postas E essa assistência não é uma assistência especializada E nenhuma das chapas está falando isso E eu acho que é um ponto que as chapas deveriam estar falando A chapa 2 está falando em apoio na educação infantil A gente sabe que é educação infantil A gente é professora regente e tem um profissional de apoio Que eu acho fundamental Dentre a faixa etária das crianças Proposta chapa 1 Luta pela livre organização sindical Claro, a gente precisa ter uma livre Uma forma de liberdade na nossa organização Enquanto categoria Em qualquer categoria tem que haver isso É óbvio Proposta da chapa 2 Realizar encontros com os diversos segmentos Equipe gestora Gestores e secretários Coordenadores e supervisores Historicamente negligenciados Enquanto profissionais de educação Eu só não entendi um ponto aqui É fundamental que a gente tenha esse diálogo Essa proximidade com os gestores Com os secretários e com os supervisores das escolas Eu não sei se ele colocou aqui Coordenadores como um sinônimo de supervisão Que antigamente eu acredito que seria Chamado de coordenador Hoje, na nomenclatura do município Coordenadores educacionais São aqueles cargos da Secretaria de Educação Que vão fazer a coordenação O acompanhamento nas escolas Não sei se é isso que eles querem dizer Chapa 1 Apoiar os movimentos sindicais Estudantis organizados Isso eu acho que está implícito dentro De uma conjuntura de um sindicato Dentro de uma conjuntura de um sindicato Que está associado a uma central sindical Então a gente é também, de alguma maneira Um movimento social O movimento sindical é uma organização de classe De categoria Que está intimamente ligado aos movimentos sociais Chapa 2 Lutar pela Secretaria de Educação Promova formação continuada Também para trabalhadores de educação Que estão readaptados Já tinha comentado isso anteriormente É uma realidade E muitos professores Muitos profissionais de educação Que estão fora da sua função original Foram readaptados Estão fazendo outra função dentro da escola Eles precisam de uma preparação De uma formação contínua em relação a isso Concordo plenamente Lutar pela manutenção e fortalecimento do Fundeb O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica O Fundeb é fundamental Foi um dos motores para o crescimento na educação do país Nos últimos anos E que ele está em risco em pleno 2019 Então, sem dúvida nenhuma É função de um sindicato de educação Lutar por isso daí Claro, é óbvio O Fundeb é um dos motores principais Para o desenvolvimento da nossa educação brasileira Chapa 2 Realizar encontros, seminários, palestras e oficinas Sobre gênero, raça, etnia, homofobia, cidadania E temas de interesse para toda a comunidade escolar Dispondo do sindicato como interlocutor E como suporte metodológico De acordo com o PPP O projeto político pedagógico da escola Lutar pela democratização e fortalecimento dos conselhos escolares E grêmios estudantis Toda escola tem um conselho escolar Que vai decidir aonde é gasto o dinheiro Que a escola recebe Através de suas contas próprias De recursos próprios do governo federal E aí cabe à comunidade escolar decidir isso Tendo representação dos professores, dos funcionários Da gestão, da comunidade do entorno da escola E dos estudantes Através do grêmio estudantil Inclusive a Secretaria da Educação do município Ela está ajudando as escolas A implementar os seus grêmios estudantis Para a gente ter representatividade Nas duas escolas onde eu trabalho A gente tem grêmios eleitos Que já estão fazendo um trabalho fantástico De colocar o exercício da cidadania Para esses estudantes Através da representação estudantil Que é fundamental Chapa 1 Lutar pelo fortalecimento Lutar contra a terceirização Privatização e mercantilização Da educação pública A gente sofreu no âmbito nacional Vários golpes A lei de terceirização Que já está acontecendo no nosso município Muitos dos nossos funcionários Eles são de empresas terceirizadas A Prefeitura vai lá Contrata a empresa E a empresa fornece os funcionários Para o administrativo escolar Para segurança Para porteiros Dos serviços gerais E isso é uma coisa que vem de agora Antigamente a gente tinha Concurso para esses cargos A gente tem que lutar por isso O Goan Que é o grupo de apoio Ao magistério Não houve concurso Nos últimos concursos para Goan A categoria Tende a se extinguir A categoria que eu digo São os profissionais do Goan Que são concursados Que são efetivos do município Que são servidores públicos Tende ao que? A ser extinto Se extinguir Se não houver concursos E isso também é defesa Do nosso sindicato Boa proposta Chapa 2 Reivindicar e descentralização Dos locais De formação continuada Para os regionais Para todos os segmentos Realmente A gente tem informações Geralmente no eixo Piedade Prazeres Nessa região Onde a gente tem Inclusive A prefeitura Que é um problema Muito grande Para quem mora Em outros lugares Mais afastados E essa descentralização É uma proposta interessante Sim Olha O inferno acabou De verdade Vem Por que que tá quente Pra caramba Vamos embora A Chapa 1 propõe Lutar pelo pagamento Dos direitos trabalhistas A gente tem aí No município Uma grande quantidade De profissionais Em educação Que está sofrendo A falta desses direitos Trabalhistas O processo tá rolando aí Do ponto de vista jurídico Infelizmente a prefeitura Tem essa política De que Ah Não paga isso Deixa aqui Não sei o que Essas medidas Que a prefeitura tem De economizar Por exemplo A história dos 3 anos Do estágio probatório É basicamente Para economizar dinheiro Onde não se deve Economizar dinheiro Dentre outras coisas Chapa 2 Lutar pela garantia De seguranças presenciais Nas escolas A gente tem O sistema De seguranças Hoje Certo Mas ele é um sistema Via Video monitoramento Que não vai adiantar muito Se A gente tiver Arrombamento das escolas Para roubar Os nossos equipamentos Né Das escolas Computadores A vida toda da escola Que tá ali Chapa 1 Intensificar A luta Pela garantia Do acréscimo De carga horária Para o magistério Aqui no município Tá A carga horária mínima Para o professor Certo Aí eu vou falar Perdi perdão Aí pros outros profissionais Que eu realmente Eu não tô por dentro Mas assim Para os professores A carga horária mínima É de 100 horas E a máxima De 360 No município A gente tem a cultura De oferecer Apenas 200 horas Porque geralmente Os professores Têm mais de um vínculo Município Estado Município Outro município E a secretaria Só desce as 200 horas Inclusive eu sou um exemplo Tá De que tem 360 horas Através de muitas Idas e vindas Na secretaria Protocolando Várias vezes Com a lei Que diz em relação A essa carga horária Vou deixar a lei Aqui no link Na descrição Pra quem quiser Dar uma olhada Tanto pra professor 1 Quanto pra professor 2 Tá E a secretaria Simplesmente não quer Dar essa carga horária Se tem turma disponível E se o professor Tem horário disponível Não tem discussão Tá na lei A carga horária É do professor Chapa 2 Participar Participar efetivamente De lutas nacionais Articuladas com CNTE Centrais sindicais Movimentos sociais Estudantis E sociedade civil Organizada Contra os ataques Ao PME E ao Fundeb E a carreira Dos profissionais Em educação Ou seja As duas chapas Estão trabalhando Nisso aí Se vincular Aos movimentos sociais E centrais sindicais A sociedade civil Organizada Dos movimentos estudantis Em prol da educação Em prol do que? Da defesa do Fundeb Da defesa do Plano Nacional Da Educação E isso é muito positivo A gente tem que estar sempre Trabalhando localmente E nacionalmente Localmente E nacionalmente Meio ruim, véi Ler essas propostas E comentar É trabalho isso aí Trabalha Chapa 1 Propõe Lutar para que os trabalhadores De educação Recebam titulação No ingresso Do concurso público Os concursos públicos Hoje eles geralmente São feitos da seguinte maneira Você faz a prova As provas E tem a prova de título Prova de título Você aumenta A sua pontuação E tem A sua colocação No concurso Podendo ser aprovado Aumenta as suas possibilidades De aprovação Por conta dos títulos Mas quando você assume O seu cargo Esse título Ele não vai entrar No seu efetivo Salarial Isso só vai ser Só vai entrar Quando passar os 3 anos De estado de probatório E é uma proposta Muito boa da Chapa 1 Acabar com isso Até porque Muitos professores Que fazem esse concurso Já tem experiência No ensino público Em outras redes Ou até mesmo Na própria rede De Jaboatão Tem uma professora Que trabalhou comigo Inclusive Passou no último concurso De Jaboatão Foi contrato Durante alguns anos No município E está em estado de probatório Ou seja Ela já trabalhou no município E vai ter que comprovar Que tem A capacidade Para exercer a função Não faz sentido nenhum Chapa 2 Lutar pelo enquadramento Imediato Por titulação No PCCV A posse dos trabalhadores Do Do trabalhador Ou da trabalhadora Em educação Ou seja É a mesmíssima proposta Da Chapa 1 Ou seja Ao entrar Você já Anexar A sua titulação Ao plano de cargos E carreiras Né Tendo aí Uma progressão Por titulação Na carreira Inclusive a carreira da gente Está muito complicada Em Jaboatão A gente só tem a progressão Por carreira Em duas situações A primeira Através Da titulação Especialização Mestrado Doutorado Ou Através De uma meritocracia Que é através Do desempenho Né Se você recebeu bônus Por desempenho O IDJAB O IDEB Mais ou menos por aí Chapa 1 Agilizar A conclusão Da elaboração Da minuta De reformulação Da lei Do programa De escolas De tempo integral E cobrar Sua aprovação Em tempo Hábil Pois é Aí a gente tem A lei Se eu não me engano É a 800 Não lembro Mas vou deixar aqui Linkado também A lei atual Das escolas integrais Hoje no município A gente tem 10 escolas Um pouco mais do que isso Que são integrais São de tempo integral Eu tive a oportunidade De trabalhar Em uma dessas escolas Aqui no município E o regimento E a realidade Dessas escolas São completamente diferentes A gente tem um currículo Diferenciado A gente tem um tempo Diferenciado Mas apesar disso Ter sido implementado Desde 2013 Até hoje Não é muito consolidado Esse sistema Das escolas integrais Ainda não está consolidado Não está consolidada A forma de ingresso Não está estabelecida A questão da estabilidade Do professor Dentro daquela escola Não está estabelecido O currículo De fato Que já mudou bastante Ou seja A gente realmente Precisa lutar Por uma lei Das escolas integrais Porque o professor Da escola integral O funcionário Da escola integral O pessoal do Gohan Das escolas integrais Os profissionais em geral Eles estão rachados A realidade do ensino Da escola regular É uma coisa A realidade da escola integral É outra Inclusive eu Quando era do integral Eu não era sindicalizado Por quê? Porque o sindicato Não sabia lidar Com essa situação Que era nova Que é nova ainda Apesar de já estar Velha caducando Porque nesse tempo Todinho o município Não conseguiu Desenvolver um plano Decente Para a escola integral O professor sofre Muita pressão Certo? Sem condição de trabalhar Mas Isso é uma coisa comum Nas escolas De maneira geral Mas nas escolas De educação integral Isso é muito pior Outra coisa que precisa Que está nas propostas Não me lembro agora Eu acho que Na proposta das duas chapas Na realidade De gestão democrática As gestões das escolas Têm que ser escolhidas Democraticamente Coisa que não acontece Em nenhuma escola De tempo integral Hoje no município Isso tem que mudar As gestões Não podem ser indicadas Escola de tempo integral Tem que ser um benefício a mais Para o nosso estudante Para o nosso profissional Em educação Não pode ser cabine De indicações Certo? De cargos comissionados As gestões Elas têm que ser democráticas Em todas as escolas Principalmente nas integrais Então, chapa 1 Definindo escola integral Show de bola Realizar plenárias regionais Para a maior integração Dos trabalhadores De mesma localidade Ou seja A gente está trabalhando Com essa regionalização Para facilitar a vida Do trabalhador Para trabalhar A nível de regionais Acho isso fundamental também Lutar pela realização Do concurso público Para todos os cargos De educação Chapa 1 Tem essa proposta Eu já tinha comentado aqui A gente tem que ter concurso Para todos os cargos Da educação A gente tem que Barrar esse processo De terceirização Não dá Não dá Para a gente ter Profissionais terceirizados A gente tem que lutar Pelo funcionalismo público Chapa 2 Lutar Para a promoção De ações Que melhorem As condições De saúde do trabalhador Não sei se vocês sabem Descobri isso Há pouco tempo O centro de apoio É a saúde do servidor Onde trabalha Principalmente com fonodiólogos Eu não sei Eu estou para ir lá Ainda esses dias Para saber como é Que funciona direito Mas assim A gente já tem esse órgão Fica ali inclusive Em piedade Próximo da curva do S Certo? Que trabalha com a saúde Do servidor De maneira geral E o profissional de educação Ele precisa ser olhado Com muito carinho Chapa 1 Reivindicar a seleção interna Para as funções técnicas Da educação A gente sofre um problema Muito grande Em que Os cargos técnicos Na secretaria Principalmente Eles não são Realizados Eles não são Executados Por pessoas Que tenham habilidades técnicas Na área da educação Alguns sim Outros não Na escola A mesma coisa Então essas seleções internas Seriam de grande valia Para que a gente Possa Tornar a coisa Mais dinâmica Mais efetiva Em prol da educação Do nosso município Chapa 2 propõe Apoiar Incentivar O coral De aposentados Do Simproja Inclusive Eu vou pegar aqui Logo o link Com a outra proposta Da chapa 1 Que é a seguinte Viabilizar Atividades formativas E de lazer Para os aposentados Então as duas chapas Têm aí a visão A chapa 2 Em relação ao coral Dos aposentados Que eu acho Que é uma coisa legal Sem dúvida nenhuma Acho que depois Que um profissional De educação Se aposenta Ele não Ele não se desconecta Da sua função Eu acho que Essa proximidade Entre os sindicatos E os aposentados Ela é de fundamental importância Independente De que tipo De atividade seja Seja formativa Seja cultural Ela é fundamental As duas chapas Têm propostas para isso Umas de formação E de lazer E outras especificamente Do coral Chapa 2 Coral Lazer e formação E chapa 1 Realizar atividade De formação Para o grupo Ocupacional De apoio administrativo Ao magistério Ao magistério O Goan Realmente O Goan Quando tem formação É uma perdida Certo São profissionais Extremamente importantes Que fazem com que a escola Funcione De fato São questões Burocráticas Questões De manutenção De administração Do prédio Da escola Do funcionamento Burocrático Da escola Que é fundamental E requer formações Mais regulares Sem dúvida nenhuma Essa é a proposta Da chapa 1 Vamos ler a proposta Da chapa 2 agora Lutar para que as progressões Por tempo de serviço Sejam automáticas Após o direito Ao benefício Bom Progressão Por tempo de serviço A gente não tem mais Me corrija aí Nos comentários Por favor Se eu estiver errado Tá O que a gente tem Como eu já tinha explicado Progressão Por desempenho E progressão Por titulação Eu peço aí Para o pessoal Da chapa 2 Explicar aí Nos comentários Certo Como é que essa proposta Que realmente Está um meio confuso Aí Proposta chapa 1 Fortalecer o coletivo De igualdade racial O sindicato Da última gestão Principalmente Está muito ligado Às pautas Do movimento negro Eu acho fundamental Certo A maior parte Da nossa população É de origem negra Então É fundamental Historicamente Etnicamente Sensacional Além também Da implementação Tá Vou linkar aqui Essas duas propostas Da chapa 1 Que é também De implantar Os coletivos De mulheres LGBT E saúde Do trabalhador Opa Então a gente também Tem aí uma proposta Da chapa 1 Em relação à saúde Do trabalhador Tá As duas chapas Tem essa proposta Dentro da saúde Mulher LGBT É fundamental São grupos Tá Extremamente importantes Dentro da nossa categoria Que sofrem Ainda Muito preconceito Em pleno século XXI A gente tem que trabalhar Sempre por igualdade Por equidade Sempre Chapa 2 propõe Lutar para que o retroativo Das progressões Seja pago imediatamente A concessão Do benefício Então o pessoal da chapa 2 Ó Votem nos comentários Certo É Tirando essas dúvidas aí Para a nossa base Votar consciente Chapa 1 propõe Fortalecer as organizações De locais de trabalho As OLTs Que sinceramente Eu não sei como é que funciona Eu tive vontade De participar Em algum momento Durante essa gestão Do sindicato Que o pessoal tá aí Tentando a reeleição Com 30% de renovação Tentei participar Não consegui Por N fatores E eu queria também Que o pessoal aí Da chapa 1 Colocasse aqui nos comentários Explicando aí Como é que funciona Essa OLT Para que os profissionais De educação Possam votar Consciente Chapa 2 Propõe Lutar Pela acessibilidade Em todas as escolas Da rede municipal A gente vive Em pleno século XXI E a gente ainda Não olha Para a questão Da acessibilidade geral Do nosso estudante A gente tem escolas aí Muito complicadas Que estruturalmente Funcionam de maneira Precária Tem mesmo escolas Com estrutura Relativamente boa Ainda não tem Acessibilidade E isso a gente Precisa trabalhar Porque é uma questão De cidadania Chapa 1 propõe Oportunizar O fortalecimento Dos conselhos escolares Proposta também Que a chapa 2 Também fala Alguma coisa Sobre os conselhos escolares Que é fundamental Já expliquei aqui Anteriormente Chapa 2 propõe Lutar pela manutenção Da lei 11.728 Barra 2008 Que trata Do piso salarial Do magistério Proposição também Da chapa 1 Lutar pelo piso Do magistério Proposta da chapa 1 Reivindicar melhorias Na estrutura física Das unidades escolares Pessoal Estrutura física Das unidades escolares É sempre um problema Sempre foi A gente tem escolas Que são casas alugadas Que foram adaptadas De maneira precária E a gente precisa pensar Daqui pra frente Em um modelo de escola Que a gente quer Do ponto de vista De estrutura física Chapa 2 propõe Lutar pela melhoria Da infraestrutura física Das escolas Inclusive com a implementação De salas de recursos Metodológicos Nas unidades Em que apresenta Número significativo De estudantes Com deficiência Ou seja A proposta da chapa 2 Não é apenas De melhorar A infraestrutura Das escolas É também A questão Especificamente Dos estudantes Com deficiência Criar uma sala Com recursos Metodológicos Ainda acho Que o mais válido É a contratação Fora a questão Metodológica E instrumentalização É a contratação De profissionais Inclusive Por concurso público A gente tem Uma grande demanda Desses estudantes Com deficiências Com necessidades especiais Que a gente precisa Desempenhar Um bom processo De ensino Aprendizagem Mais uma proposta Das duas chapas Semelhantes Chapa 1 propõe Reivindicar espaços E equipamentos Adequados Para o desenvolvimento Dos componentes Curriculares De artes Música E educação física É uma reivindicação Dos professores De artes De música E de educação física Que não é de hoje A Chapa 1 Inclusive Fez um vídeo Tá lá no canal Vou deixar linkado aqui Tá lá no canal De Simproja Fazendo aí Uma leitura Dos profissionais De educação física Que não tem infraestrutura Para trabalhar direito Tá Para fazer suas aulas práticas O pessoal de música E de arte Sofre da mesma maneira Sem uma sala Com isolamento acústico Sem os recursos Para desenvolver A parte de artes visuais De artes plásticas Faz parte do currículo Certo E não tem essa condição De trabalhar Então essa proposta É muito 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 importante A arte é educação E a educação Física Ela é fundamental Para o desenvolvimento Do indivíduo Tanto quanto Qualquer outra disciplina Eu sou um dos grandes Defensores de ensino De artes De música Apesar de ser Professor de ciências Proposta da Chapa 2 Lutar por reajuste De gratificação Dos trabalhadores Em educação Profuncionário Merendeira Insalubridade Difícil acesso Supervisão Coordenação Gestão E secretaria Bom Essa questão Das gratificações Está bem complicada No município Hoje As gratificações Foram congeladas E é uma discussão Bem importante Para a nossa categoria A última proposta Da Chapa 1 Lutar por gestão Democrática E quando eles colocam Só gestão democrática Eu acho que é interessante Porque eles ampliam tudo A gestão da escola A gestão sindical Todas as gestões Então vamos continuar Lendo as propostas Que faltam Da Chapa 2 Realizar encontros Frequentes Sobre o Jaboatão Preve Afim de debater Sobre assuntos relevantes Para os aposentados Jaboatão Preve Que está rolando aí Um processo de investigação Não sei que petar Vou deixar aqui as informações Para você dar uma olhada E a gente teve uma questão Muito peculiar aí Nos últimos anos A gente tinha um recolhimento De 11% No Jaboatão Preve O ex-prefeito Elias Gomes Mudou a lei E a gente passou A contribuir 14% Tem algumas coisas aí Erradas Que a gente precisa Estar ligado Nessa questão De Jaboatão Preve E ver o que está sendo Desenrolado Do ponto de vista judicial Retomar os encontros De integração Palestras Oficinas E passeios Para os sócios Aposentados Essa é uma proposta Parecida aí também Com o que a Chapa 1 Está propondo Trazer o pessoal Aposentado Para atividade De formação Para atividade De palestra Reintegrar Os aposentados É sempre Importante Sim Lutar Para que os trabalhadores Das escolas integrais Tenham seus direitos Respeitados Bem como Incorporar a gratificação No ato da aposentadoria Pois é Isso é uma luta Eu fui de integral Isso é a luta Do pessoal lá Pegar a gratificação E incorporar No salário É uma luta Assim que vai durar Muitos anos Na minha opinião Lutar Pela realização Do concurso público Para o Gohan A gente não pode Deixar Que o Gohan Ele deixe de existir E seja substituído Pelas terceirizadas A gente não pode A gente tem que ter Funcionário Público Na escola Profissional Concursado Dentro das escolas Todos os profissionais Essa tem que ser A nossa luta Lutar Lutar pela conquista Da progressão Por tempo de serviço Para todos os trabalhadores Em educação O ex-prefeito Da cidade Elias Gomes Deu essa facada No servidor público Que a gente não tem mais A progressão Por tempo de serviço Agora É aquele discurso De meritocracia Que é uma progressão Por desempenho Isso aí A gente tem que lutar Boa proposta Da chapa 2 Lutar pelo piso salarial Eu acho que inclusive Não sei Me corrigem nos comentários Tem duas Tem duas propostas aí Que eu acho Que são muito parecidas O piso nacional Do magistério E aqui ele fala em Lutar pelo piso nacional Dos profissionais Em educação Defendido lá Pela CNTE Então bota aí Nos comentários Certo Detalha aí Esse comentário aí Por favor Peça da chapa 2 Promover no clube Sinafol Atividades de lazer Cultura e formação Ao transformá-lo Em um espaço Autossustentável Também queria uma Explicação sobre isso Fui poucas vezes No Sinafol É um lugar fantástico Não sei se Os profissionais Em educação Aproveitam muito Aquele espaço Sinceramente Eu pretendo voltar lá Acho um lugar Fantástico De lazer De cultura Muito legal E eu acho que Deve ser Melhor aproveitado Pessoal da chapa 2 Explica aqui pra gente O que seria Essa questão De ele ser Espaço autossustentável Sobre que aspecto Ambiental Financeiro Explica isso aí pra gente Criar mecanismos Pra melhorar A comunicação presencial A distância Do sindicato Com a base Ampliar o número Delegados da base Retomar as visitas Regulares Nas escolas Em todos os turnos Transformar A página do sindicato Em um portal De informação Discussão E conhecimento Pessoal Desde quando eu cheguei No município Que não faz muito tempo Cheguei no município E disse Vou pegar as informações Que eu preciso No site do Simproj O site do Simproj Estava abandonado Com essa última gestão Ele foi reformulado Demorou muito Pra ser reformulado Mas foi reformulado Eu pessoalmente Sugeri a vários Membros do sindicato E disse pro pessoal Olha Cadê o Simproj Nas redes sociais Né Então foi incorporado Nas redes sociais O Simproj Apesar de eu achar Que pode ainda melhorar muito Inclusive Me deixo aí A disposição Pra ajudar Nesse sentido Independente de que chapa ganhe Certo Eu posso ajudar Nessa questão Da interatividade Principalmente Que eu acho Que ainda é muito baixa Vamos ler agora As duas últimas propostas Pra encerrar Certo Agora as duas últimas propostas Retomar a promoção Frequente Da formação Político-sindical Da categoria Através de cursos Seminários Palestras E oficinas Isso eu acho Que sempre teve Né Muito Ou pouco Mas sempre teve Então é uma coisa Que a gente precisa Manter realmente Essa formação Sinical Esses cursos Certo Eles são fundamentais Aí Pra formação Da base Resgatar E fortalecer A relação Política Do Simproj Com os movimentos Sociais De Jaboatão Essa proposta É interessante Eu particularmente Conheço muito pouco Dos movimentos sociais Específicos De Jaboatão Né Então acho Que esse diálogo Com a sociedade Civil local Com os movimentos sociais Em Jaboatão Ela é de fundamental Importância Sim Bom pessoal Essa foi a minha análise Meus comentários Sobre as propostas Das duas chapas Concorrendo As eleições Do Simproj De 2019 Tá Em várias questões Em várias propostas Pedir Para a chapa 1 E para a chapa 2 Comentar aqui embaixo Aqui no youtube Para que a base Possa lei Possa ser esclarecida Esse é o meu Maior intuito Aqui Beleza Um grande abraço Para os profissionais Em educação Um grande abraço Para o pessoal Da chapa 1 E um grande abraço Para o pessoal Da chapa 2 Através da discussão De propostas Uma discussão política A gente vota consciente Se gostou Se inscreve aqui no canal Dá o like aí E quem sabe Eu ainda possa Fazer outros vídeos Para a gente discutir Um pouco Dos problemas Da educação De Jaboatão Tchau